Você vai cantar com a gente assim, 5 horas já dentro do cheiro pra vocês, 5 horas já no beira Eu não vou cair quando soube o alto E pra piorar, tá tocando o modão de arrastar O supermás falo, vou tentar, vou te esquecer Mas o coração do meu Deus, eu vou te deixar os mal Apoio a saudade, não quero ser Quero ninguém sabe se, vem! Vamos lá! Se eu não me companheira, que se risca a faca Vem com o esquerdo, eu vou, eu tô legal das praças Ao deito sempre, eu tenho que roubar se acaba Eu deixo esse mal, tô na sua casa, rapaz Se eu não é companheira, nem se risca a faca Vem com o esquerdo, eu vou, eu tô legal das praças Ao deito sempre, eu tenho que roubar se acaba Uh, 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 uh A falta de você, de vida, não a vença Uh, 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 uh Tô tentando apagar, vou te trocar, zoom em lá Vem, vem! Se bora sim, vai! Meu olho no caminho, quando subiu alto Ainda eu me olhei pra mim E pra piorar, tá tocando um montão de arrasto Quando eu não me esquecer, mas meu coração não morro em dentro E no meu trajeto de mar Tá afogando a saudade, o que nos vem ali Quero ver se o beijão desse mal Toma-se mais uma paz O beijão é companheira, nem se risca a faca Então, se eu não vou, eu tô legal das praças Qual deito sempre, nem do que nunca se acaba Com o juro, esse gol, a nossa vida, rapaz O beijão é companheira, nem se risca a faca Então, se eu não vou, eu tô legal das praças Qual deito sempre, nem do que nunca se acaba Uh, 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 uh A falta de você, de vida, não a vença Uh, uh, uh Poder não apagar, vou nunca fazer Uh, uh, uh A falta de você, de vida, não a vença Uh, uh, uh Poder não apagar, vou nunca fazer Uh, uh, uh E tem dois papai, barulho Uh, uh, uh Forceram Forceram